Pessoal, o Uruguai e Coreia do Sul, tirando o Brasil e a Sérvia, era o jogo mais aguardado pelo torcedor brasileiro. Por quê? A Celeste Olímpica, muitos jogadores que atuam no Brasil ou atuaram, Coreia do Sul treinada pelo Paulo Bento, português que comandou o Cruzeiro em 2016, jogo muito fraco, um 0x0 decepcionante, o Arrascaeta, o craque do futebol brasileiro, não entrou em campo, algo que assim, na minha opinião, não tem justificativa, mas os sul-coreanos estão saindo aqui do Estádio da Educação, pertinho aqui do BC, fazendo festa, até porque o 0x0 não deixou de ser um bom resultado para eles, mas repito, um jogo muito fraco, Suárez, atuação apagadíssima, estrela da seleção uruguaia, saiu para a entrada do Cavani, também não jogou praticamente nada, e a certeza que fica é que o Uruguai vai precisar melhorar demais para poder ter um bom caminho nessa Copa de 2022 no Catar. Um abraço, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho